Meu docinho, você é um doce mais gostoso, tem mel de aracuá no seu beijo, figo rami, brigadeiro e quinhinho, goiabada com a talhada de queijo. Seus seios são dois manjales, de leite condensado e coco, com calda de açúcar queimada e duas ameixas de topo. Queijadinha, olho de sogra, cocada, pêssego em calda, chocolate com avelã, banana split com caldo de morango e uma colher de extrato de romano. Rapadura, favo de mel, mil folhas, suspiro, tabletes de amor, ovos moles, pastezinhos de belém, bombom recheado de licor. Já que de toda essa delícia, nada é considerado dietético, então não vou te comer, pois saiba que eu sou diabético.